E aí, guerreiros, hoje vamos aprender a remover o painel e a tampa da lavadora Electrolux modelo LAC11. Galera, para remover a tampa e o painel, vamos precisar de uma chave Phillips e uma chave de fenda. Aqui atrás, galera, nós vamos tirar esses três parafusos, parafuso Phillips. Após tirar os três parafusos, nós vamos empurrar com a chave aqui para cima, essas presilhas. Agora tirar o outro lado. Após tirar aqui, galera, nós vamos pegar no canto aqui, com as duas mãos, é bom tirar a lavadora da tomada antes de fazer isso. Para evitar tomar chanque. Para cima e para baixo. Soltou? Ele inclinou para cima? Vamos empurrar o painel para frente, para ele destravar. Por que a gente empurra ele para frente? Porque aqui na frente, galera, tem duas travas. Uma nesse canto, a outra no outro canto. O painel tem que destravar dessa trava. Agora, galera, nós vamos tirar a tampa. Para tirar a tampa, nós vamos usar uma chave Phillips, enfiar ela aqui embaixo, na tampa de vidro. Fez esse movimento para cima, para o eixo sair dessa aba aqui, galera. Fez o movimento para cima, subindo. Agora vem no canto e empurra. Vem com a chave de fenda no canto e empurra para o meio. Continua levantando aqui. Agora puxa para cima. Puxou para cima, viu que soltou? Vamos do outro lado, fazer a mesma coisa. Faz o movimento para cima. Vem no canto e empurra com a chave. Já soltou. Cuidado para não quebrar a microchave aqui no canto. A tampa já saiu. Para colocar a tampa novamente, vamos enfiar ela debaixo aqui, da trava. Tem que ficar por baixo. Agora, vamos apertar o canto. Com a mão, vamos empurrar e apertar para baixo esse pino. Já encaixou. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Empurrar em direção ao meio e apertar para baixo. Já encaixou também. Levanta a tampa, balança para conferir. Tudo certo. Agora vamos encaixar o painel. Encaixa primeiro a parte da frente. Encaixou a parte da frente, vamos apertar. Levantar a tampa. A tampa está bem encaixada aqui na frente. Tudo certo. Agora vamos aqui atrás. Essa mangueira não ficou dobrada. Mangueira do processo de tato. Agora vamos encaixar. Agora vamos encaixar o acabamento. Encaixa a primeira parte de cima. Agora aqui embaixo aperta. O outro lado aperta também. E aí agora vamos colocar os parafusos. Isso aí galera. Hoje nós aprendemos a remover o painel e a tampa da lavadora Eletrolux modelo LAC 11. Olha só. O outro lado aperta também.